Hummm, oi gente, sempre que morre alguém muito conhecido, muito querido, cheio de fama, de fãs e amigos como era o cantor e compositor Erasmo Carlos, muita gente quer saber a causa da morte. Demorou um pouco, mas a família desse rei da música brasileira, rei do rock brasileiro, resolveu contar. A causa da morte de Erasmo Carlos foi em decorrência de um quadro de paniculite complicada por uma sepsis de origem cutânea. De acordo com um comunicado feito pela família e pela equipe do artista nas redes sociais, a doença pode ser desencadeada por fatores externos como câncer ou tuberculose. Na verdade, ela tem a ver com a desregulação do sistema imune, gerando nódulos na pele que podem evoluir por uma infecção grave, conhecida como sepsis, que causa a falência dos órgãos. Na verdade, o cantor de 81 anos que partiu nessa semana vai deixar muita saudade. Então aproveita, curte, comenta, manda sua mensagem, compartilha, bloco social, notícias.